A Valmara está aí. Oi, Mara. O alemão, meu cunhado. Ele está hoje, olha o que ele está fazendo aqui. Hoje ele está conduzindo o nosso almoço. A galera está toda reunida, a última telha. Glória, glória, glória. Lembra não do Jurassic Park? Parece mesmo um dinossaurão. Vamos mostrar, Valmara? Olha isso. Olha esse coqueiro, nesse azul, que lindo. Perfeito, né? Fala pessoal, demorou, mas voltamos. As atividades com os vídeos aqui no Refúgio Maloca. E hoje, a gente está aqui. Trouxemos bastante coisa. Vamos almoçar aqui. A Valmara está aí. Oi, Mara. Oi. O alemão, meu cunhado. Oi, Mara. Ele está hoje, olha o que ele está fazendo aqui. Hoje ele está conduzindo o nosso almoço aqui. E para quem estava com saudade de um vídeozinho aí que a gente ficou um tempo sem gravar aqui no Refúgio. A gente veio aqui ontem, a gente veio aqui ontem e a gente começou a colocar as telhas no ranchinho aqui. Aí ontem, como estava muito sol, a gente só conseguiu trabalhar um pouco na parte da tarde. Os meninos vieram aí ajudar a gente. E hoje eles vão, daqui a pouco, vão descer aqui. Tem mais duas telhas agora. Tem uma lá em cima, né? Falta três telhas para a gente colocar. E está ficando bacana, hein? Daqui a pouco a gente mostra mais como que vai ficar depois com ele todo coberto. O Fernando está lá em cima, foi chamar a Luz para vir comer uma carninha, ela e os meninos. E hoje o dia está bem gostoso. E o pessoal lá embaixo, olha. Olá pessoal, hoje é domingo e estamos nós aqui novamente no Refúgio. E hoje para terminar o nosso tão esperado, ah, deve terminar não, terminar de cobrir, né? O nosso tão esperado rancho. E estamos nós aqui, vou mostrar para vocês. Hoje está o Roger, a Viviane subiu agora, mas ela estava aqui também. O Josef, o Rick e a Valmara e o Alemão. E vamos, então os quadros já colocamos mais duas. Estava faltando três, não é. Estava faltando três, né? Sei que agora falta só mais uma. E a gente veio aqui, e olha lá como está aquilo lá. Hoje é o dia da cobertura, então não podia faltar. Olha lá, então hoje nós viemos prontos. Enfim, foi feito o primeiro churrasquinho aqui do Refúgio. Porque é isso que reza, né? A lenda, que no dia da cobertura, do chimento da laje, tem que ter um churrasco. E não podia ser diferente. Olha lá, e estamos aqui. Daqui a pouco a gente volta ali de novo. Aí eu mostro mais para vocês. Agora vamos ali terminar, depois quando ficar pronto, aí sim. Galera toda reunida, última telha. Glória, glória, glória. É a primeira de muitos próximos. Logo, logo vai ser as paredes desse rancho do Refúgio Malato. Olha, você pode usar essa daqui até aqui mesmo. Primeiro eu pôr em cima, depois... Tira e arrasta ela pra cá, por favor. Olha, você vai achar o ali, é grau. Olha o que visual dá, né? Pronto, ó. Nós não vamos jogar aqui ela em cima. Apanha, apanha o carro um pouco mais pra lá. E aqui assim, vai se apanhar. Só pra tirar do chão. Depois arrasta pra... Sim, pode ser. É, aí tira. É, pra não ter problema de quebrar. Vira nem nada. Vamos subir por ali, né? Vai ficar daqui, ó. Vai ter que levar ela por cima da escada. Não, depois tira a escada. Não, mas mesmo assim, na hora de subir, vai ter que passar... Não, mas dê a pó aí em cima dessa. Não, mas já joga em cima daquela. Depois a gente por baixo desliza. Ó, lá naquela parte. Não, então, mas ela vai entrar aqui, meu irmão. Isso, é. Ela vai entrar aqui e depois puxa pra lá. Exato. Não, olha como é que tá essa, gente. Ela tem que encaixar do jeito que tá essa aqui, ó. E o alemão vai pra lá. Aí ela tem que subir assim, ó. Subir assim. Isso. Agora sim, agora tá na posição que é. Era bom alguém segurar a escada aqui. Viu, segura. Tá agradecido. Senão ela pode inchar. Deus ajuda o Jeff aqui a passar por cima, né? Pode inchar. Vamos lá. Espera aí, tudo bem? Eu tô segurando aqui, vem. Tem que deslizar ela assim. Isso. Isso. Depois é só puxar. Deixa ela assim mesmo, senão ela vai encaixar. Deixa assim. Tira a escada que eu puxo. Pode tirar. Isso, pode ser. Isso. Pode tirar a escada. Eu quero ter o prazer de encaixar o... Deixa eu filmar, deixa eu filmar, deixa eu tomar então. Vai, vai. Olha. Inauguration já. Inauguration. Vamos lá lá. Nós temos a última telha. Esse azul de brigadeiro. Olha, o Fernando aí, ó. Fim e folha ali, ó. Só segurando o palanque ou a escada? Segura o filho aí, Fernando. Pode ir. Eu estou aqui, eu estou emocionado. O bebê nascendo, né? Na verdade, ele já nasceu faz tempo. Ele só está ajustando. A primeira de muitos moicanos, né? É, isso aí. Agora... Tá bom, né? Aham. Tá. Uhul! 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 Agora sobe. Bora virar. Parafusar. Agora vai fazer o pulo para baixo mesmo. Por baixo, né? Agora, Rican, como você sente por ter dado a luz nesse último bebezinho? Na verdade, é uma energia coletiva. Não é só minha. É de todos nós. Andou. Todo mundo andou. É, todo mundo. Glória, glória, glória. Olha, a tela é boa lá. Negra também, ó. Ninguém faz bem com o bebê sozinho. Né? Para fazer um bebê tem que ter no mínimo dois. Exatamente. Aqui teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fora os que já estão lá, subiram, né? Para o universo. E olha que lindo que está escurrando. Coisa linda. As cores dele com o fundo azul. Não fica maravilhoso. É uma família inteira. E olha que lindo que está escurrando. E olha que lindo que está escurrando. Você não está vendo, não é? Você botou mais um? Seria elas. Não pegou, Jeff? Não, não pegou. Ele está, parece que... Mas eu sei que tem três. Sabe o que você faz, Jeff? Vou botar lá no meu câmbio. Em vez de... Não faz com a cadeira, não. Está indo? Só dá uma batida com uma tela. Bate com uma martela. É a que anda com ela, você acha? Bota uma martela para ele. Porque senão ela afunda muito. É. Ah, está as três aí, ó. Não, eu disse que eu sou boa. A outra apareceu agora, ali, ó. Uma estava lá no frente de cima. Está vendo agora? Uhum. Olha. E tem duas ali, ó. Vou ver se ela vai dar uma batidinha e pronto. Até a Siriemma veio aqui, ó. Olha, para você acompanhar. É, ó. As três aqui, agora que eu vi. As três veio, velho. As três. Ontra estava aqui, lembra? Olha, ela está andando melhor agora. Não está montando muito mais, né? Ela está montando, mas vem aqui, velho. Parece um bicho pré-histórico, né? É. Parece que as coisas ficam de Jurassic Park. É. Lembra já é um Jurassic Park? Parece mesmo um dinossaurão. Eu acho que a galinha é... E a outra está logo ali atrás. Ela não está mancando tanto mais como estava... Ela estava mancando demais, aquela ali, né? Vamos lá. A outra aqui. Eu acho que deve ser mãe, pai e filho. Família. As três andam juntas. É, exatamente. E faz muito tempo que as três andam juntas. A cor do olho dela. Azul, azul. É bom que elas ficam, né? Como tudo é bicho. Não pode fazer isso aqui. Não pode fazer isso aqui. E hoje foi o dia da cobertura do Refúgio Maroca. E como é regra, né? Como eu disse, não poderia faltar o churrasquinho no dia da cobertura. Nós já fizemos a mesa aqui, já improvisamos tudo. E está maravilhoso. Não é, irmão? Nossa, demais. E depois ainda tem uma sobremesa ali ainda. Vamos mostrar, Amara? Olha isso. Que delícia. Olha o cheiro do morango. Hum, maravilhoso. E o refúgio e o rancho. Está lá. Totalmente coberto já. E está faltando colocar os últimos parafusos. Só da última telha. Enfim, está coberto o Refúgio Maroca. Agora a gente vai começar a fechar os lados. Aí vai ser mais tranquilo, porque daí a gente pode fazer. Não precisamos de pessoas para nos ajudar às vezes, né? Porque o trabalho aqui foi tenso. Ontem estava cheio de gente. Hoje também, entendeu? Porque é muito pesado. As cenas para subir. E a altura dele é bem alta. Olha para você ver. A altura dos meninos e a altura deles, olha. Dá quase uns... Ah, dá quase uns 4 metros de altura, quase. Ou uns 3,5, mais ou menos. Acho que uns 3,5 metros por aí. E para colocar as telhas em cima, dá trabalho daí. Porque tem que subir tudo. Depois pregar, parafusar, né? Mas, enfim... Realizada a cobertura. E olha que dia maravilhoso. Olha isso. Olha esse coqueiro nesse azul, que lindo. Perfeito, né? Eu vou até virar assim o vídeo. E vou tirar uma foto. Porque olha que imagem mais maravilhosa. E eu também estou gravando. Do outro celular, eu estou gravando ali, olha. Olha para vocês verem. Estou gravando aqui. Todo o processo ali. Aí eu peguei esse celular para conversar um pouquinho com vocês aqui. A parte. E vamos lá agora. E depois que a gente fazer a cobertura ali, a gente vai continuar. O nosso churrasquinho. Desculpa. Eu estou gravando aqui para o pessoal que ficou pronto o rancho, né? E olha que dia maravilhoso que está. O que você falou aí, Wesley? Wesley, estou feliz porque está pronto o refúgio. E estou pronto. Olha que tarde mais maravilhosa que está. Olha que vista isso aqui, olha. Muito lindo e agradecido. Meu Deus, meu universo. Por mais essa etapa concluída. É como eu disse desde o primeiro vídeo. Vai ser passo a passo. E assim está sendo. E assim será. Agradecido. Meu Deus, meu universo. Saudosa maloca. Maloca querida. Vim de noite nós passamos o dia feliz de nossa vida.